Rapaz, eu não aguento mais essa descarga, eu já soltei mais de 300 vezes e a bicha cai no chão. Amigo, você sabe tudo de solda. Amigão, você chegou no lugar certo. Aqui, esporte carro, faz solda e escapamento novo. Vamos com você? Vamos com você? Meu amigão, o que eu vou colocar é uma nova, enquanto sai. Amigão, esse escapamento aqui do Celta aqui já no lugar para você. E aí? 260, passei até três vezes no cartão. Está aqui, ó. É isso aí. Vamos lá e vamos conferir. Está perfeito. Esse esporte carro é bom demais, menino. Alinhamento, balanceamento, suspensão, correia dentada, kit de embreagem, tá, meu amigão? Tudo aqui a gente faz. Que legal. Eu vou fazer tudo aqui. E aí, amigão, você está satisfeito com o entendimento? Mas essa loja aqui é Pai Dego, é boa mesmo. Eu vou votar e vou indicar para todos os meus amigos. Então, tamo junto aí, meu querido. Valeu!